Música Olá meninas, vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é favoritos do mês de novembro Eu nunca tinha feito um vídeo assim de favoritos Portanto eu espero que vocês gostem E se não tiver nada de jeito, digam-me Porque assim eu posso melhorar o vídeo Eu tenho que fazer mais vídeos de favoritos Não todos os meses Mas de dois em dois meses Três em três meses, depende-se Portanto se querem ver o que é que eu tenho andado a gostar Continuem a assistir Então vamos lá começar o vídeo Eu vou começar por dizer quais são as minhas séries favoritas Como vocês sabem eu amo Rain Eu já fiz um tutorial sobre uma das personagens de Rain Eu vou deixar o link aqui em baixo Na caixa de descrição Para vocês poderem ir ver caso não tenham visto A série tem a ver com reis, princesas, príncipes e rainhas E é super romântica Portanto quem gosta de coisas românticas pode ver a série Não se vai arrepender Outra série que eu gosto e que amo por aí Desde uns três ou quatro anos É de Vampire Diaries Eu não tenho visto os episódios desta série Porque os sites onde eu vi foram todos abaixo Portanto eu não vejo para aí desde o episódio 3 desta temporada Mas do que já vi desta temporada Eu tenho estado a gostar Eu pensei que a série fosse calma Porque queria depois da Helena ter saído Mas não Ficou boa Portanto Yay O que é bom Porque eu não queria ficar chateada com Vampire Diaries Porque a Helena saiu Agora vou passar para filmes Eu gosto muito de filmes românticos e de musicais Portanto eu só vos vou dar Dois exemplos de vídeo De filmes que eu gosto E que andei obcecado Tipo Este mês inteiro Que foi Cartos para Julieta É um filme romântico Passado em Itália E tem mais ou menos a ver com Romeo e Julieta Mas ao mesmo tempo não tem Portanto é assim meio estranho E é romântico E outro filme é Mamma Mia Ele também é assim meio romântico De maior parte das pessoas conhece o Mamma Mia Ele também é musical Eu adoro musicais Adoro tudo o que tem a ver com música Daí gostar tanto do filme Agora vou passar para CDs Dois dos CDs que eu vos vou falar Eu não os tenho O que é que eu vos posso ter? Estes CDs saíram no mês passado Em novembro Sim, novembro Foi o Made in the M De Zone Direction Eu sou Directioner Portanto O CD está demais Tenho ouvido o CD no Spotify No Youtube E tipo As músicas são lindas E ficam no ouvido Eu ouvi A Olivia E tipo Passei o resto Uma vez E passei o resto A estar toda a cantá-la Portanto Ficam mesmo no ouvido Outro CD que eu vos tenho Tado a gostar É o Get Weird Das Little Mix Eu gosto muito delas E Elas têm vozes Únicas E a Perry Faz aqueles Ok Não vou fazer Porque não vos quero matar Não é? Mas Tipo Elas têm vozes Magnificas Portanto Eu tenho a dar uma CD E estou Mesmo desejosa Que saia O videoclipe Com o Jay Cinderella Porque é o Jay Cinderella So Little Mix E o Jay Cinderella Vai dar assim Uma cena Muito Uh E o outro CD É o dos Dama Como vocês sabem Eu fui ao concerto Dos Dama E eu gosto muito delas E agora Depois de ouvir As De ouvir Depois de ter ido ao concerto As músicas têm assim Outro significado Porque Faz-me pensar No concerto E me divertir tanto Naquele dia Mas as músicas São tipo Perfeitas E ficam também no ouvido Portanto Eu gosto do que fico no ouvido Portanto Só este Agora vou passar para livros Eu tenho dois livros Que foram os livros Que eu li No mês de novembro E Um Este é a escola deste A maior parte das pessoas Conhece este livro Portanto Por causa do filme Que é Se eu ficar Eu conheço também Eu admito Eu conheci o livro Pelo filme Eu vi o filme E toda a gente A minha mãe Que viu o filme comigo Chorou Mãe não vale a pena mentir Tu choraste Eu não chorei E eu pensei assim O filme não está a transmitir O que devia Portanto Eu vou ler o livro E eu admito Eu li o livro E chorei muito mais Chorei no livro E o livro É mesmo Super sentimental E não Não tem nada a ver Com o filme O filme não aproveitou Partes boas Que tinham aqui no livro Cortaram imensas cenas Que podiam ter sido Propostas Nem que sejam assim Um bocadinho mais pequeninas Mas tinham focado Muito melhor Do que da maneira Como Eles meteram no filme Mas mesmo assim O filme está fixe e tal Mas o livro é aquela cena Porque tem mais detalhes E não sei o que E o outro é o Espera por mim Que é a sequela deste E eu posso dizer que amei mais este livro Do que aquele Eu já os tinha lido várias vezes Mas tidi lê-los outra vez Porque não tinha mais nada a fazer Eu gosto de ler E já tinha saudades de ler os livros Portanto posso dizer que amei estes dois livros E são os meus favoritos deste mês Porque foram os únicos que eu li E não só por isso Porque Eu já gostava deles E este mês Como decidi fazer os favoritos Tinha que encontrar estes livros Porque como os li É meio um favorito Porque se eu os estou a ler outra vez É porque gostei mesmo do livro O que faz com que eles Sejam o meu favorito Agora vou passar para a roupa E para calçado Vou começar pelo calçado Eu vou ter que fazer o mesmo que fiz no filme No vídeo passado Que é levantar a minha perna Porque eu tenho as minhas botas calçadas E não até se descalçá-las Portanto vocês podem ver Elas são super fofinhas E são da Bershka E pronto Elas não são as minhas botas São da minha mãe Mãe gosto muito Obrigada por me mostrasses as tuas botas Agora vou passar para outra coisa Que é esta camisola Que vocês se me seguem no No snap já a viram Ela é super cheirosa Não sei que de gente É que a minha mãe me ia nos utilizar Mas pronto Ele nas mangas É super justinho Mas depois Aqui no tronco Fica super larguerona E é super prática E super confortável Principalmente Se tivermos a aula de educação física Esta camisola é perfeita por isso Porque não é muito difícil tirar E depois Quando nós às vezes Levamos aquelas camisolas Linhas justas E montes de roupa Custa-nos um bocado Ter que fazer física Porque tipo Me despido E depois não até se vestir outra vez Mas com esta camisola Não tenho esse problema Porque como é super larga E super confortável Tipo Eu puxo-a E visto-a tipo Em segundos Ela atrasa assim aberta Tem assim esta parte aqui E é super fixe Eu amo É a minha mãe favorita Eu acho que eu usei tipo Umas 10 vezes no mês Não Pai umas 10 vezes no mês Para aí assim Outra coisa que eu tenho Outra roupa que eu tenho Toda gostaria mesmo É esta suete Eu comprei no ano passado Na Decathlon E ela é tipo crop top Mas com mangas E O que eu posso dizer dela? Supostamente é para eu utilizar Nas aulas de Cação Física Mas Ou eu esqueço-me dela em casa Ou Ou levo-a Mas Normalmente eu uso a Cincena Nas aulas de Cação Física Porque ela é super confortável E Dá para me mexer Dentro dela Portanto Esta camisola Definitivamente É super fixe A última roupa São as minhas calças de gangue Eu já falei sobre elas No último vídeo Eu vou deixar o link Aqui na caixa de descrição As calças pretas Eu não as troco por nada Eu posso fazer Para aí uns 20 vídeos De favoritos E poder incluí-las sempre Porque Calças pretas É a minha cena Portanto Eu tinha que as incluir De qualquer das maneiras Agora eu vou passar Para Produtos Para o cabelo Produtos para a cara Maquilhagem Desmaquilhantes Profumes Vou falar primeiro Sobre Esta máscara Para o cabelo Eu também já falei nela No outro vídeo E ela é Assim Isto era super alto E É para pelos Para pelos Para cabelos secos E estragados Aqui dizia Pilo E Eu pensei Depois eu comecei assim Pilo Isto é para o cão Ou eu engano Mas não É cabelo Eles deixam o meu cabelo Super suave E super cheiroso Portanto Eu adoro É mesmo Tipo Um dos meus favoritos Depois Tem este também Com o cabelo Que é Unique One E ele serve Para desembaraçar O meu cabelo É assim Depois clicamos aqui E ele deita Produto E o meu cabelo Fica super desembaraçado Com isto E quando eu não uso Ele fica assim Como vocês podem ver Que eu agora não vou conseguir Tirar aquele nó dali Mas vale Portanto Quem tiver assim Cabelos como os meus Eu aconselho a usar este produto Ele vende-se em cabeleireiros Pelo menos eu comprei o meu Num cabeleireiro E não sei que possíveis Sítios onde isto Se possa vender Porque não vi Assim a mais lado nenhum Mas pronto Tentei a vossa sorte Nos cabeleireiros Com certeza que há Perguntem pelo produto Caso não encontrem Podem sempre procurar Um nomezinho Agora eu vou passar Para a minha cara A minha cara Eu tenho usado este gel facial Eu também já falei nele Várias vezes E ele deixa a minha cara Super suave Como diria a minha mãe Com pele de rabinho De bebê Porque fica muito suave A maior parte das pessoas Usa esta expressão Mas pronto Ele Desculpe dizer para peidar Mas pronto Ele cheira bem E deixa a minha cara Super suave E é isso que interessa E eu fico com a pele Sem borbulhas O que é bom Portanto Isto há para vários tipos de pele Este é para peles normais E mistas Quem tiver peles oleosas Não use este produto Porque senão Vai ficar com a pele Mais oleosa Não Por acaso Para mim isto até deve dar Porque depende É melhor não utilizar E utilizar uma só Para o papel oleosa Outra só para a pele Agora vou passar para o perfume Só para deixar A maquiagem no cantinho Eu adoro este perfume 112 Eu uso deste perfume Há uns Dois anos E ele está a acabar Portanto família Já sabe o que é que me podem oferecer no Natal Ele cheira super bem E dura o dia todo Se eu meter tipo Quando sai de casa Às cheio e tal da manhã E chegar a casa Tipo Às oito Ainda sei Portanto este perfume É super bom E não precisa de ser este Pode ser também o rosa O rosa também cheira bem Isto eu Eu pedi prendas no tal Pelos vídeos Agora vou falar Da minha água micelar Da Garnier Eu também falei dela No último vídeo Ela desmaquilha Tonifica E limpa Ah não É ao contrário É limpa e tonifica É desmaquilha Limpa e tonifica Foi o que pensava Pensava que estava certa Mas pronto Mas não Ele tira Maquilhagem À prova de água E sem ser à prova de água E deixa a pele suave O que também é bom Porque acaba por dilatar um bocadinho Portanto É isto Mesmo Bom E é para todos os tipos de pele Portanto Tenho pele oleosa Mista Seca Serve na perfeição E vamos passar para os dois últimos produtos Que é a minha base Fit Me Da Maybelline 225 Eu também falei dela no último vídeo Para quem não viu É assim Clica-se Sai Ela adequou-se muito bem ao meu tom de pele E à minha pele O que é muito bom Apesar de eu gostar da outra base que eu utilizava Ela não se pegava tão bem à minha pele E esta pega-se portanto É muito boa E o último produto É este batom A maior parte dos vídeos que eu fiz Eu estava com este Não é batom É lápis de lábios E eu tenho Eu amei Este Usar isto O mês todo Tenho pena de agora não o ir usar Porque quero-me dar Um ou um bocadinho De tom Quero passar assim Para um vermelho Tipo a cor que eu estou a usar agora Ele é na cor 15 Honeyberry Porque eu ainda não os tinha dito Não é? E é da Essence Vocês sabem que eu adoro os lápis da Essence São baratos e são bons Portanto É isso E pronto meninas Este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal De fazer like E de comentar Não se esqueçam também De partilhar com os vossos amigos E com os amigos dos vossos amigos E com os vossos familiares É mais fácil dizer Para vocês partilharem com toda a gente que conheçam E para dizerem a essas pessoas Para partilharem com pessoas que conheçam E assim sucessivamente Portanto Até ao próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau